Música Salve, salve rapaziada, estamos ao vivo para mais um PodPá e chegou o dia, hein, Mítico? Chegou o grandioso dia, papai. Você tá feliz? Eu tô em choque, na real. Não, fique em paz. Mas eu tô muito feliz, mano, eu acho que... Tá bonitinho, hein, cheio de marca, reloginho, teminho, cabelo arrepiado, sem boné. Coidão, caralho, né, todo dia que você tá assim. Mas eu quero antes começar a falar que a gente fez o nosso primeiro PodPá e eu acho que em poucos minutos do nosso primeiro episódio do podcast a gente trocou uma ideia. Profetizamos, hein. A gente profetizou, cara, a gente perguntou quem que seria, assim, o... O grande, o grande, a grande peça. É. E a gente falou ele e hoje o homem tá aqui. Mano Brau, como é que você tá? Você é louco, desonjeado. Pô, depois de uma dessa eu tava me sentindo filho da puta. É uma onda. Pô, a última, a primeira vez que eu ouvi vocês falarem tem uns seis meses, eu acho, um ano. Talvez mais. A gente falou no nosso primeiro episódio que foi dia 28 de setembro de 2020, um ano e meio. Minha rede foi invadida, né? Tem que ir no PodPá, Brau, cadê a humildade, pá? Cadê a humildade? Não, aquelas ideias, né? Eu nem respondia porque eu mal pego na internet direito, né, mano? Eu quero não dar um salvão e tal. Não, não, o melhor momento é pra um dos caras. Demorou, né? Pra gente se trombar, né? Eu acho que foi o momento certo. Exatamente. Foi o momento certo. A gente se trombou, não sei se você lembra, a gente foi num rolê, a gente se trombou numa festa da ceia. Foi, foi, foi. A gente deu uma conversada ali, aí ali eu criei aquela esperança, falei um dia ele vem. Você tava puto com o Santos? Pô, eu ainda tô. Não mudou? Tô, tô. Não, não tem como. Não tem como. E o Santos é o retrato do Brasil, acho que é o mais brasileiro, não é o Corinthians, é o Santos. Você tem certeza? Eu acho. Que isso? Até pelas características da torcida do Santos, do jeito que o Santos se vê. É muito, um jeito bem brasileiro, bem... Mas, eu imagino que você já falou isso, mas o Santos apareceu como na sua vida? Por naturalmente, como a água que eu bebo. Eu faço um poema pelo Santos aqui. Isso que eu vi. Não brinca comigo, hein, irmão. Ah, chegou um... Pô, mano, o Santos, a roupa. A roupa branca. A roupa? A roupa, a roupa. Você lembra que idade você tinha? Ah, eu tava no colégio interno e todo mundo tinha um time. Tinha corintiano, tinha São Paulino, tinha Palmeiras, e eu vi a roupa e falei, É essa, mano, toda branca. Eu não gostava dos shorts pretos, da camisa vermelha nem do verde. Eu gostava do todo branco que ficou. Fui pegar aquela simpatia, fui gostando, entendendo. Coisa de Deus, mano. Não tem irmão pra influenciar, nem pai, né? Pelo contrário, eu fui influenciador de menores. Mas você não tinha ninguém próximo a você que era santista também? Sempre teve um monte na minha vida, sempre teve. Se parar pra ver o flashback da vida, eu teve um monte. Eu fui criado em uns terreiros que era metade da sua família, eu sempre era corintiano com o Santos. Que a quebrada, esse é o retrato? Era isso. O Santos era bem quebrada, bem dessa época. O Negão, né? Pelé, né? Trouxe esse povo. Trouxe esse povo. Se você for ver o Santos, é um time de cidade muito pequena. Eu comecei a tirar o pé do acelerador, eu tirei o pé aos 40. Então você viveu intensamente. Desacelerei, é, vivi intensamente. Mas quando você fala em tirar o pé o quê? Cachaça, rolê? A noitada, um pouquinho de cachaça, um pouquinho de maconha, um pouquinho de... Um pouquinho de tudo. É, de cansaço, de saúde debilitada, aquelas coisas, né? E preocupação e tal. Mas foi difícil pisar no freio? Porque eu imagino que a sua vida, pisar no freio, não combina muito. A sua vida pede acelerador, não pede? Pede. Pede e às vezes eu acho que depois que eu desacelerei pra me cuidar, a minha carreira ficou assim, mais lenta. Eu sinto isso. Eu desacelerei, desacelerei tudo. Não só o corpo, como também a mente. O rap roubava muito da minha energia também. Como me deu a energia da minha vida. Nos últimos tempos roubava muito da minha energia. Pensar naquilo. Tudo sob aquele... Sob o ângulo do compositor, tá ligado? De como será... Isso é um... Uma condição não muito saudável. Você não pode, entre aspas, pensar de qualquer jeito, né? E ao mesmo tempo, a liberdade é tudo. Eu vejo o trap. Onde usa a liberdade a favor. E você gosta? Eu gosto. Mas, Bruno, naquela época você tinha que chegar com uma fita? Você tinha que chegar com o quê? Pra você poder cantar, pra você poder ser visto? Não, é assim. Por exemplo, quando a nossa geração chegou, com essa coisa de escrever o próprio rap, já tinha o Taíde. Ele era da São Bento. Tinha essa rapaziada da São Bento. Eu e o Bru viemos pelo baile. Eu conhecia São Bento depois. A gente curtia o baile, a gente veio da época da função, da pizza. Não sei se você sabe o que é isso. Não. Às vezes se fala, os mais velhos falam, que é um movimento que antecedeu o rap no Brasil, que já era o rap, mas não tinha o nome. Já usava risquinha no cabelo, já usava boné, óculos assim, ó. O boné assim, que era uma outra onda. Era assim, ó. Quem é da época tá ligado assim. Só colocadinho, não é, né? É. E aquela assitude suspeita sempre. Sempre teve isso. Isso era o teu, 86, 84. Época antes do break, tá, 83. Que música que rolava? Rap já. Funk com rap. Já rolava Roudini. Esse dia Roudini já rolava. E a Mama, que foi o funk do ano de 1983. Foi o funk do ano, tipo, que vai premiação. Algumas rádios, de vez em quando, tinham um programa com funk. Esse era o seu entretenimento? Da rapaziada, né? Porque a gente que curtia esse segmento de som, que era uma rapaziada grande, porém, assim, não aparecia no censo. Pessoal do black. Tipo, preto não existe. O Brasil era cheio dessas, tá ligado? É diferente de hoje. Preto não existia. Então, essa coisa de baile de negão, era fingir que não existia. Era um puta mercado, vamos dizer assim, já na época. E quem enxergou isso foi aqueles caras lá, da Zimbábue, do Chic Show, do Black Mad, que descobriram que era um mercado, que era um público consumidor. Que não consumia só a música, consumia roupa, perfume e... A estética, né? E a bilheteria. A estética. Era um movimento à parte do que tinha no Brasil. Já tinha o rock nacional, tinha o punk. Você lembra da sua primeira vez, que você conseguiu, você falou, deixa eu cantar, o cara falou, então vem. Você falou, fudeu, a gente conseguiu, e agora? Eu não sei fazer o resto. A gente não sabe o resto disso. Eu lembro, mas vou te falar, naquela época, mano, cantar rap era a coisa mais gostosa do mundo, porque era a última coisa que você corria perigo era o rap. Porque era uma diversão pra nós. Viver era difícil, era perigoso. Viver a vida era perigoso, capão era perigoso. Então chegar no fim de semana e cantar, pra nós era onda, era mó onda. Ninguém, eu não conheci ninguém na minha vida que cantou. Pra falar que não, eu conheci uma pessoa que cantou, que tinha disco gravado, que chamava Fanoel, irmão da Tia Zéza. Nem imagina que eu vou lembrar, ele já morreu. Fanoel? É, ele era lá da quebrada, da nossa quebradinha lá, beira do rio. Que música ele fazia? Ele era uma música do povão, tipo assim, de época. Eu não sei reproduzir ela pra você, mas era uma música assim, do povão mesmo. Mano do norte, negrão. Parente da minha tia Zéza, que eu falo que é tia, porque era do mãe de santo do terreiro, que a gente ficava lá. Me chama de tia. Tia. Benzinha nós, tá viva. Um abraço, tia Zéza. Quando eu for no Beco da Nasa, eu quero conhecer a tia Zéza, tá? É a esquina da Nasa. A tia Zéza é lá perto do shopping... Como é o nome lá, Jorge? Campo Limpo, né? Campo Limpo. Ali onde é o shopping Campo Limpo, vocês já conhecem ele? Tá ligado ali? Eu nunca fui no shopping Campo Limpo, mas eu sei onde é. É, eu já vou falar. Então, eu sou tão antigo, mano, porque eu sou dali da época que era um canavial ali. Era tipo fazenda, né? Era. Era. A gente cortava caminho pra sair na Vila Préu. Não tinha nem a parte de cima da avenida, nem o estado do... Osasco era assim também, Brau. Minha ava conta pra mim. A gente ia de a pé pra festa, na escuridão, sem luz. Era ali, engraçado. Caralho. Porra, o Neymar voltar seria tipo Jesus voltando, né? Caralho. Volta, Neymar. É, é tipo assim. É, é do caralho. Quem viver, verá, né? Será? Eu acho que não. É. Por que você acha que não? Porque eu acho que ele tá cansado de jogar bola. O moleque quer festa. Mas Santos tem festa, né? Ele tá assistindo, tá? Um abraço pra você, viu, Neymar? Vem jogar no Santão. Entendeu? Você viu que quer festa, tio. É 4x0, baile. Fazer esse povo feliz aí. Tem uma pá de moleque que é santista por causa do Neymar. Isso é verdade. Que não tem nem oportunidade de ir no jogo. Mas você não acha que o impacto seria a maior dele no Corinthians, Brau? Pode até ser. Pode até ser. Mas se minha avó tivesse pau, né? Eu tinha dois vôos, né? É, Neymar. Você que não volta. Não, não. Eu sou um Corinthians, mas vai pro Santos, mano. Vai pro Santos, Neymar. Não, não, não. Desculpa. Edita essa parte. Isso aí. E tá ao vivo, já. É ao vivo. Eu realmente não acho impossível do Neymar vir pro Corinthians, não. Não mesmo. Mas eu acho que... Acho até mais fácil vir pro Corinthians, cara. Mas o Neymar é caro. Então, o Corinthians dá um jeito, né? Isso é verdade. Vai dever mais um pouco. Traz o Kia Corabixian aí de novo, né? Quem? Kia Corabixian. Qual que é o nome do que é? Kia Jorabixian. Esse aí. Traz esse cara de novo aí. Mano, mano, é o seguinte. Eu sempre fui um cara trocador de ideia, né? Agregador. Eu troco ideia. Contador de piada. Então, às vezes, meus amigos e o próprio Jorge, meu filho, ele falou, pô, você gosta de contar histórias, o pessoal gosta de te ouvir. Você não faz um podcast. Eu nem sabia direito o que que era. Eu falei, vamos. Começo de pandemia, entendeu? É, outro, outro, é uma atmosfera. Você ficou com a mente a milhão, trancada em casa? Graças a Deus, não. Eu fui até surpreendido comigo mesmo, cara. Graças a Deus, não. Você ficou de boa. Eu, o que que eu fiz? Eu fui estudar. O que? Religião. Do nada. Eu já vi, na verdade, eu já vi estudando, né? História do Brasil, história de Portugal. Eu vi esse movimento da direita brasileira exigindo. Eu fui estudar a direita também. Eu fui um cara que estudei a direita. É necessário. Antes de todo mundo. Sei lá, poucos caras. O pessoal tinha nojo de encostar num livro que fala dos caras. Ou de ver um dos caras falar. Eu ouvi muita coisa do Olavo de Carvalho. Fiquei vendo ele falar um monte de coisa. Aulas dele. Os caras que seguem ele. Brasil Paralelo. Eu peguei um monte de aulas dos caras. Você acredita que eu sou assim? Eu peguei todas as aulas, tio. O que me... Coisas que são controversas, os meus pensamentos, são as que eu mais assisto. Então, eu vi tudo. Eu fiz estudar os caras. Qual que era o novo movimento que elegeu esse presidente novo. Porque até então, eu tô mergulhado no meu movimento. Na minha convicção. E você entendeu por que que ele foi? Eu entendi. Você não acha que foi esse mergulho também? Esse mergulho nosso que fez a gente chegar nesse momento? Que a gente quando... Eu tenho a impressão que por a gente ter ficado tão... Tanto na nossa bolha, só conversando com a gente mesmo. Só com quem concorda ali foi onde perdemos esse fio da meada. Agora, eu não tô dizendo que eu concordei com eles, tá? Não, eu tô tal... Eu estudei. Eu estudei. Eu vi coisas que eu não sabia. Muitos professores de história deles, eles têm muitos professores que têm o viés de direita. Ou o cara é evangélico, ou o cara sei lá o que lá, também porque eu não quero saber, né? Certo? O cara tem o viés dele, eu tenho o meu. Eu tenho o meu. Eu quero ser respeitado, eu respeito do outro. A gente decide no voto. Acabou. Em alguns momentos, a gente se sente inútil. Tipo, tirado. Até você? Claro. Eu sou ser humano, igual você. Tenho emoções. São tantas emoções, você tá ligado? Entendeu? A gente também tem note de neurose, insegurança, claro. Com certeza. Bom, mas você falou... Antes de começar, você falou que... Hoje em dia, você tá falando pouco. Você prefere falar pouco e ser mais objetivo. Mas você tem um podcast, não combina. Eu tô falando mais, na real, eu tô falando mais. Eu tenho que rever essa afirmação. Acho que eu tô falando mais. Você tá falando mais? Eu tô sendo mais acessado. Por quê? Você falou que você precisa mais usar a internet, seus stories, essas paradas. Internet, publicidade, eu tenho feito algumas. Publicidade. É bom, né? Fazer publicidade, né? Pra contar um pouquinho. É bom, né? Tá ligado. Houve épocas. Teve um crescimento gradual também. A gente tá muito tempo na trilha. Então, tem gente que conhece a figura do Racionais e do Mano Brown, em específico. Já famoso, já controverso, bochicho, perreco. Em quadro da polícia, documento atrás. Aquelas coisas, vida de artista. Como é que é? Rockstar. Popstar. Trapstar. Trapstar agora. Trapstar, ok. Eu sempre fui rockstar, rapstar, sem glamour. Os caras pegou no meu pé a vida toda. Eu sempre gostei de carrão, roupa boa, perfume, arma. Relógio. Relógio, arma. Arma. Bip. E arma. Tudo. Arma. Tinha arma. E muita arma. Tinha arma. Cada um de nós tinha uma arma. Os que andavam com a gente também, levavam a arma. E vocês andavam em quantos? Ah, às vezes 12, 14. Armas. Armas, 8 armas, 6, 4. No mínimo, 3. Vocês eram... Mano, era muito... Era uma gangue, né? Era muito... A gangue do bem. Só cara gente boa. Tranquilo. Só cinturinha ignorante. Só gente boa. Só cara bem feitor. Só bem feitor. Olha os caras aí com a LJ. Ele sempre foi contra a arma, no caso. Ele não tinha? Não, ele não gosta. Ele tinha as picadas. Ele aconselha. As armas dele é a picada, porque solta mil tiros por segundo. O Kairi Jays sempre foi anti-arma, anti-violência. Não, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Deixa eu pensar direitinho. Aqui não, não era. Ele era bem violento. Ele teve a fase violenta dele, gangster. Quem conhece o Cleber sabe. Depois ele virou um monge, né? Nunca foi... O Racional Escola foi um grupo qualquer. Se é que existe isso. Mas na primeira música, já deu um brilho. As pessoas já falaram, opa, aí ó. Gente, até mais velho. Na Pânico, na Zona Sul e na Tempos Difíceis. Os próprios caras da equipe falaram, opa, essa ideia aí e tal. Pá, os mais velhos. Minha cunhada, que não gostava nem a pau, aí me elogiou. Primeira vez que ela ouviu, falou, ó. Essa música é sua? Eu falei, é minha. Tocou na Zimbábue, num domingo. Tipo, uma hora da tarde. Horário nobre. É, eu sabia a hora que ia tocar. Porque a gravadora, a nossa gravadora era Zimbábue. E ela tinha um programa no domingo, no horário, acho que da meio-dia às 13, ou depois das 13 às 14. E aí eles tocavam, a gente esperou tocar. Foi, imagina, a primeira vez que eu ouvi uma música minha com a minha voz, né? Nossa, que louco. Eu e o Luta. Ali foi a grande virada da vida, eu acho. Naquela época a informação não chegava, a referência de roupa que se tinha no Brasil, pra cantar rap, era a referência que a função tinha deixado. Que nem era mais o movimento da época, já tinha passado a fase. Entendeu? Teve uma fase em São Paulo que nenhum negão usava o cabelo com risquinho e raspado mais. Era como? Ah, tinha um corte de cabelo mais próximo desse seu. Que era enrolado em cima, raspado no pé da orelha e fazia uma letra V na nuca. Que era um corte chamado, que era um corte que quem usava eram os boys. Ih. Não, não, não. Tá brincando? Não, não, se liga. Não tem nada a ver com vocês. Não tem nada a ver com vocês. Por quê? Esse corte foi um corte que a favela aderiu. Tipo um twister, né? Pra disfarçar. Pra disfarçar o corte de cabelo e a roupa. Então você pega ali 86... Pra disfarçar pra o quê? Pra não ser descriminalizado? Pra não morrer. Mesmo eu peguei um ônibus, mano, lá na Zona Leste. Quebrador Mítico. Tinha uma favela numa avenida gigante assim. E o ônibus que eu pegava, ele passava por essa favela assim no meio assim. Era uma rua deserta do lado e uma favela gigante pro lado de cá. Aí a gente tem dois manos. Eu tô com um lecoque branco de couro, né? Pizza na calça, pá. Essa pizza na calça. É, 40. Tomara que eles não... Outros caras vão me roubar, mano. Os caras olhou assim pra mim assim. Se fosse 38, eu ia... Vai passar batido. Os caras passam uns três pontes e desceram, tá ligado? E quanto você causa? 42. Tentou 40, né? Já era o 42. Se mentisse um pouco mais, tinha perdido o tempo. Era trampando de boy. Porra, já viviam as fitas também. Já viu assalto em busão, malandro? Mano, eu já fui assaltado saindo do busão. Já viu os caras assaltando o busão? Cedendo o ônibus? Não, isso não. O busão é um milhão. Não, isso eu nunca vi. De bom de... Mil graus. Você já presenciou? Não, porra. Motorista tomado, cobrador tomado e o busão é um milhão. Corre, caralho! Não para, não. Nossa senhora. Eu tava dormindo assim, ó. Sabe, porque eu trampava no Jumbo eletro, né? Aí, porra, Natalzão. Aquela depressão, mano. O bagulho é louco, tá ligado? Tomei uma garrafa de vinho no ônibus. Nossa, que tava ruim, hein? Dormi no ônibus. Acordei com assalto, malandro. Nossa, que dia horrível, brau, caralho, mano. Tomou o vinho, dormiu no busão e foi assaltado. Não, eu não fui assaltado. Era o Natal? Não, eu não fui assaltado, não. Ah, tá. O busão que foi assaltado. Eu dormindo assim, encostado no vidro, assim, ó. Acordei com a gritaria, olhei pelo vidro, assim. Eu vi os caras. O maluco olhando pra mim, assim. Eu dormi de novo, meti o louco. Ninguém viu, ninguém viu. Os caras falaram, cara, esse maluco é capão redondo mesmo, dormindo no assalto. Não, os caras não respeitou o capão redondo porra nenhuma. Os caras pegou o busão do capão redondo no meio do caminho e pulou no meio do caminho. Já foi outro rolê esse, já não é mais lá no outro. Já é, pô. Mas então, nesse ponto da sua vida, você tava... Porra, perdido, vamos dizer assim. Tipo, sem saber qual que seria o seu futuro, sua profissão. Ah, com certeza. Essa é a pior parte. Eu visualizo isso muito no jovem. Eu procuro no jovem o meu eu nele. Entendi. O momento de vida que ele vive, naquele momento eu tava naquele jeito. E é ali que eu encontro com ele. Não é o famoso que vai falar com o jovem. É o igual. Eu lembro da reação das pessoas quando começaram a ouvir algumas músicas que a gente tinha feito. Eu era criança, eu tinha medo. De ouvir. Era pesado. Não, eu ouvia assim. Um beat, assim, ó. Caralho. Mas esse disco, Nada Como Dia? Não, não. Esse. Estou vivendo no inferno. Não, esse até eu. Caralho, alguém, pá. Fica pesado, viado. Pesado. Não, moleque, eu tinha medo do Guina, impressionante. Eu nem sabia quem era. Moleque ouvindo assim, ó. É, mas no fundo da música ele morre, viu? É, né? Morre. Não fez testemunho? Não, ele morreu. 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 Bem matado. É. Você sabe que é um nome ficção, né? Claro. Em 94... De Aguinaldo? Eu fui... Era um ano que, com certeza, acho que era Aguinaldo, né? Sempre era Aguinaldo, Guiné, Guina. Era sempre volta desses nomes. É que tem os Aguinaldo que é tudo Guina. É o Guiné. Então, nessa época, não tem mais esses caras com esses nomes, né? Não, não. Não tem mais. Foi acabando. E aí eu fui chamado pra depor porque eu dei nomes numa música, bairro, pá. Falei tudo e fui chamado pra depor. E ali eu vi que não pode ser assim. Então, comecei a pôr nomes ficção, né? E aí o cara vai... Eu sou o cara. Falei, pô, então tá bom, né, tio? Onde que vai essa brincadeira? Ele foi longe, malandro. Foi longe? O que você fez na época? Eu não fiz nada. Eu só pedia pra não bater nele dentro da igreja. Eu tinha o maior azar de dar uma zica na vida e tal, né? Cara, esse cara fez dinheiro fazendo essa história, né? E os caras, vamos lá, vamos pegar. Ele vai estar no céu. Eu te falava, vou não, tio. Chega na hora eu não sei do que eu sou capaz. Chega na hora lá, vai que ele me xinga. E aí vai ficar ruim. Sei lá, né, tio? Imagina. Os caras chegam a trombar ele uma vez na igreja, né? Ele pregando. Aí chega o Blue com os caras. Blue falou. Nossa. Eu tava nas ideias e falei, vai lá, tio. Só não bate no cara dentro da igreja que vai dar a maior zica na nossa vida, tá? Puxa ele pra fora e bate. Respeita a igreja. Respeita a igreja, pá. O cara ganhando dinheiro em cima dos desavisados. Mas as igrejas também estavam gostando das repulvinhadas, né? Enchia a igreja. Onde esse cara aí enchia. Então se era verdade ou mentira já não era tão importante, entendeu? Porque quando eu fui pra Nova York, Com três dias que eu tava lá, já tava com saudade do Brasil. Tá ligado? E eu comecei a ver o Brasil de longe. Quando você vê o Brasil de longe, você fala, Pô, o Brasil é muito louco, mano. O Brasil é bom pra caralho. Só tinha que melhorar aqui. Ali é que nem o Santos. É bom pra caralho, mas tem que melhorar 10 jogadores. Mentira, não. Mentira, não. 11. Dois ou três. Não, 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 não. Não, o time do Santos é igual a esses moleques que tem aí. Tem uns moleques bons ali que quando... Pô, duas pecinhas-chave ali, hein, Jorge? Vai jogar esse time. Duas pecinhas-chave ali pra pôr esses moleques pra correr, né? Meio campo, ataque? Ah, um no ataque. Não, ataque não. Um no meio. Um na zaga. Um no meio, um na zaga. Duas peças, eu acho que já resolvia, Jorge. Um 10 e um zagueiro. Foi um ocorrido que teve que eu lembro que era tão louco que a relação era assim. Eu lembro do Kassab dando explicação por que que o Racionais tava no evento. O que ele falou? Ele falou assim, eu paguei um cachê de 16 mil reais. Eu paguei, ele falou pra nós. Eu falei, olha, que falta de ética. O cara fala quanto que ele pagou. Como assim, só porque a gente é preto não merece receber. Eu cantei lá. E vou te falar, sabe pra que que a gente fez aquela festa? Porque eu e o Primo Preto trouxemos um produtor chamado... DJ Premier. Já ouviu falar dele? Já. Tem uma rapaziada mais antiga aqui em Delos, esse cara. DJ Premier. Tá ligado? Produziu o Jay-Z, um monte de cara fodido. E nós conseguimos trazer esse cara pra fazer uma workshop em São Paulo. Eu e o Primo Preto. Nossa, que foda. Pra ensinar os produtores daqui como fazer os beats. Ele era dos melhores na época. Ele era dos dois, três melhores produtores dos Estados Unidos. Ao lado de Dr. Dre. E de alguns outros, dois ou três que tinha lá. Ele era um dos mais. DJ Premier. Vocês trouxeram esse cara pro Brasil. Trouxemos esse cara no Brasil e levamos ele pra fazer umas aulas. Dar umas aulas pros pessoal. E ele tinha um cachê pra receber. Tinha que dar um jeito de fazer ele ganhar esse dinheiro. Aí eu pus racionais na virada cultural. Então o cachê não era pra você? Era pra pagar. Foi tudo pra pagar ele. E foi a festa que deu aquela treta. Era nove mil dólares na época o cachê dele. Uh. E foi aquela festa que desencadeou. A gente ficou sem trabalhar quatro anos, mano. E eu vou te falar, assim, se eu falar que não atrapalhou, mentira, atrapalhou. Aí eu só fui perceber isso depois. Na época, não. Nunca foi fácil, né? Sei lá, mas depois a gente para pra ver e fala, pô, o rap perdeu um puto espaço essa época em São Paulo. Sim. Em 2006. É isso, rapaziada. Deixa o like, se inscreva aqui no canal. Mais uma vez, ouça o Mano a Mano. Estamos lá. Lembrando que o Podpá também está no Spotify. É o único que tem vídeo. Vídeo. Lá no Spotify, tá bom? Muito obrigado pelo apoio, meu irmão. Sem palavra. É isso. Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal. Esse canal é oficial nosso do Podpá, certo? Dá o like, se inscreve e aguarde os próximos. Dignidade sempre! Tchau.